Por acaso, você lembra do Terremoto Catastrófico? Nunca me disse que era tão grande! Enlouqueceu! Você não disse que eu fiz a coisa certa? É, disse, mas foi antes de ver ele! Sim, não, bom, ele é um dragão muito interessante que, por sinal, eu tinha esquecido dele. Mas acabei percebendo que meu último vídeo sobre ele foi há exatos 3 anos atrás. Ah, não, velho! Aí eu pensei, faz muito tempo que eu não falo sobre essa espécie. Além de que, recentemente, ela voltou na série Os Nove Reinos. Então, por que não fazer um remake sobre ela? Com novas informações, enfim. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Desse modo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. E espero que gostem desse remake sobre o Terremoto. Agora vem comigo e vamos começar! Muita gente sempre me pergunta, Lucas, aonde eu posso assistir os filmes de como treinar o seu dragão? Bom, eu recomendo pra vocês a Yucine, uma plataforma onde você pode assistir séries, desenhos, filmes, inclusive a trilogia de como treinar o seu dragão. Tudo isso dublado ou legendado, e o legal é que é totalmente de graça. Então é muito simples, e você pode baixar o app da Yucine no celular, no computador ou na televisão. Mas relaxa que eu vou facilitar pra vocês. Na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link pra download. Agora não tem mais desculpa, né? Essa espécie é bem antiga até nesse universo, onde apareceu pela primeira vez na série Corrida Até o Limite, lá no episódio 9 da primeira temporada, que por sinal foi lançada em 2015. Ele teve uma participação bem legal e continua aparecendo ao longo da série, sendo visto também na temporada 3, 4 e 6. Aliás, no último episódio da série, ele também ajuda na batalha final. Ou seja, o terremoto é um dragão que teve uma certa importância na história, afinal ele retornou recentemente na série Os Nove Reinos, aparecendo no episódio 4 da temporada 3. E embora não seja o mesmo indivíduo, obviamente, né? Foi muito legal ver o retorno dele depois de muito tempo. No mais, o terremoto teve diversas aparições nos jogos da saga, como por exemplo no Ascensão de Berk e no School of Dragons, que são os mais conhecidos aí. Mas é possível ver ele também no Revolta de Titã e no jogo A Lenda dos Nove Reinos, que foi lançado recentemente junto com a série. Bom, agora em relação ao dragão, ele é conhecido pela sua estrutura corporal e pela aparência diferenciada, sendo uma das espécies mais singulares, pelo menos na minha opinião. Tanto pelo fato de ter uma mandíbula bifurcada, quanto pelo seu corpo compacto e inteiramente cheio de espinhos. Apesar de ter um par de asas pequeno e uma cauda robusta com o tipo de ferrão na ponta, o terremoto possui o marrom e o cinza como cores principais. Portanto, nos jogos ele pode ser visto em várias colorações. E inclusive uma curiosidade que pouca gente sabe, é que o visual dele foi inspirado em algumas artes conceituais do Quebra Miolos, o dragão do estoico. Porém, a aparência dele foi sendo alterada e o visual antigo serviu de base na criação do terremoto catastrófico. Antes de continuar, não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Fazendo isso, você apoia o canal e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Agora, vamos continuar. Essa espécie pertence à classe rocha ou classe pedregulho. Não só pertence, como é também um dos mais poderosos dela. Aliás, pode parecer que não, mas o terremoto é um dos mais poderosos não só da classe rocha, mas também de toda a série. Pois é muito difícil combater um indivíduo dessa espécie. E foram poucas vezes que de fato ele foi vencido. Revelando toda a sua capacidade e a força, ainda mais quando são encontrados em grupo. Na verdade, um único indivíduo já pode causar uma destruição em massa e em conjunto então, se tornam ainda mais ameaçadores. Na questão das habilidades, o terremoto é muito preparado, se baseando tanto na força corporal quanto na velocidade e no poder de fogo, onde ele de fato se enrola em formato de bola e é capaz de se movimentar muito rápido. Quando tá nessa forma, ele usa tudo a seu favor, podendo colidir contra o solo, causando ondas de choque em todo o ambiente. Além de perseguir os inimigos com muita facilidade. Lembrando que nessa forma, o terremoto se torna praticamente imbatível, pois sua armadura natural protege ele de todo tipo de ataque. E os espinhos também se tornam uma camada de proteção. Ou seja, é extremamente difícil parar um terremoto. E a melhor opção é fugir até que ele fique em uma situação desfavorável. Sendo assim, pode-se dizer que além da força, a espécie também é resistente à agressiva. Então, ao sentirem vibrações ou barulhos que não são normais, podem ficar agitados ou até mesmo calmos dependendo da situação, pois se comunicam por essas vibrações. Bom, mas aí você me pergunta, como um dragão desse pode ser derrotado? E além das vibrações que podem ser manipuladas, uma das maneiras mais eficientes é prender ele em locais apertados, como cavernas e paredes estreitas. Mesmo sendo muito forte, não são capazes de se soltar quando ficam presos em lugares como esse. No entanto, isso não tira o mérito da espécie e ela realmente tem um potencial bem legal. O terremoto catastrófico pode ser considerado de porte grande, medindo na versão adulta cerca de 13,72 metros de comprimento. Lembrando que o tamanho pode variar de acordo com o indivíduo. Um exemplo disso é o terremoto dos Nove Reinos. O que é aquela coisa? Que parece ser menor do que os da série Corrida Até o Limite. Talvez por ser na verdade uma fêmea ou sei lá, talvez tenha sido um erro mesmo. Essa gente inventa cada coisa? Essa espécie tem como habitat lugares desertos e com muita expansão territorial, como a própria Ilha Gronkw ou até mesmo o Reino do Fogo. Lembrando que provavelmente essa espécie deve ter se adequado ao Reino do Fogo depois da separação. Desse modo, o habitat natural deles eram ilhas distantes que tivessem muita formação rochosa. Aliás, agora que eu citei a Ilha Gronkw, vale dizer que o terremoto foi o grande problema para a espécie Gronkw, já que foram afetados pela presença dele. Por ser territorial e agressiva, acabou criando uma certa rivalidade. Embora tudo foi resolvido, isso acabou provando uma coisa. O terremoto é um dragão selvagem, portanto ao criar um laço de confiança com ele, se torna extremamente leal e protetor. Principalmente com indivíduos da sua mesma classe. Lembrando que são casos e casos e nem sempre é fácil assim, ainda mais porque é muito difícil se aproximar dele. Sendo assim, o terremoto pode ser treinado, mas é muito raro de acontecer. E falando em raro, essa espécie mesmo sendo poderosa e ameaçadora, com o tempo se tornou praticamente extinta. Passando de vários indivíduos para somente uma fêmea que estava tentando manter seus ovos em segurança lá em os nove reinos. Ou seja, 1300 anos depois, a espécie se adaptou ao Reino do Fogo e provavelmente se tornou ainda mais agressiva. No mais, eu acredito que o terremoto catastrófico foi uma aposta interessante dos criadores, pois trouxeram literalmente uma máquina em forma de dragão que destrói tudo pelo caminho se necessário. Além de que teve diversas participações ao decorrer da saga, por isso eu resolvi fazer um remake sobre ele. Agora comenta aí se você gosta dessa espécie e escreve também sugestões para os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse remake sobre o terremoto catastrófico. Pra quem quiser, o link da minha loja vai estar na descrição. Dá uma passada lá, tem diversas camisetas exclusivas aqui do canal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo.